Pessoal, pessoal, esse aí é o Dino, ó, aí ó, aí o Dino aí, ó, fala Dino, rá moleque, rá, ei, aí pessoal, filhotinho aí é o Dino, ó, tá vendo? Ó o pai do Dino aí, ó, esse aí é o Todd, ó, todo poderoso Todd, tá? Vem Artemis, ei, Artemis, chega, chega moleca, vem, 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 vem Artemis, aí ó, Ó o Dino aí, pessoal, aí ó, Artemis chegando aí, ó, pessoal, o Dino é um pirata legítimo, beleza? Só tem essa marcação aí, tá? Essa marcação em círculo aí em cima do olho direito, beleza? Pra não falar que ele ficou puro, 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 tá querendo nascer um sinalzinho aí no nariz dele, ó, tá vendo? Mas ele é bem brancão, ó, ó o pai dele aí, ó, só de bola. E aí